Foi tanto que eu te amei e não sabia Que pouco a pouco eu, eu te perdia, eu te amo E aquele louco amor, inesquecível Tirar do coração é impossível Eu te amo Te amei demais, enlouqueci Brigas fanais, te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo Na, 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 na Na, 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 na Eu te amo O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes digo Eu te amo 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 Minha vida tão mudada Tão confusa, machucada O meu mundo tão vazio O meu mundo tão vazio sem você Os meus sonhos se perderam Noite adentro, madrugada E a saudade me apertando por você Novamente aqui sozinho Eu estou Na metade do caminho Estou perdido sem coragem Pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde um filho Eu também perdi você Pedaço de mim Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 Novamente aqui sozinho Na metade do caminho Estou Estou perdido sem coragem Pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde um filho Eu também perdi você Pedaço de mim Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem E você não vem Mais uma vez Estou a te esperar E você não vem Não vem Não vem Não vem E eu a chorar 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 Sonar, sonar, sonar Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixa eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça a minha estupidez Mas por favor, deixa eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido da sua história A dor de cabeça fora de hora Eu fui o sorriso que te enganou Você sempre deu pra mim Sem razão agir assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza na sua vida Eu sempre fui tristeza na sua vida Eu sempre fui o bandido da sua história Eu sempre fui o bandido da sua história Eu sempre fui o bandido da sua história E agora eu venho aqui bater 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 Eu quero te pedir, me dê uma chance Eu quero te provar que estou melhor que antes Talvez eu não te amarei Quanto tanto quanto eu posso ter Talvez eu não te amarei Quanto tanto quanto eu posso ter Se eu te amarei Se eu te amarei Se eu te amarei Se eu te amarei Eu me amarei, eu fui blind Mas você sempre estava na minha mente Você sempre estava na minha mente Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Tell me Tell me that your sweet love has died Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar Talvez eu não te amarei Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia amar Tanto quanto poderia amar Vim aqui pra te amarei Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Não sou eu que amarei Não sou eu que amarei Feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço Sozinho chamando por ela E outro que tem seu amor E é o dono do seu coração Ele com seu carinho E eu aqui sozinho E com minha solitão Dorme ao lado dela Não sou eu Dorme ao lado dela Dorme dos sonhos dela Não sou eu Quem faz amor com ela Não sou eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Quem dorme ao lado dela não sou eu O dono dos olhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Não sou eu que amanheço feliz ao lado dela A noite eu enlouqueço sozinho chamando por ela Eu ouro que tem seu amor e é o dono do seu coração Ele com seu carinho e eu aqui sozinho com minha solidão Quem dorme ao lado dela não sou eu O dono dos olhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Quem dorme ao lado dela não sou eu O dono dos olhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Mas eu duvido que ele a ame mais do que eu Quem dorme ao lado dela não sou eu O dono dos olhos dela não sou eu Quem faz amor com ela não sou eu Saudade e palavra bandida que machuca a gente Te faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito e não quer nem saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal curada vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem nunca quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem ratoeira Saudade dói mais que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carna triste E muda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência Sem o remédio é se amar Saudade é um poço que nunca dá pé Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço que nunca dá pé Saudade Saudade é injeção na nuca Dói que nem nunca quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute naquele lugar Saudade Saudade pega que nem ratoeira Saudade dói mais que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoceira A saudade A saudade é tudo isso É feito carna triste E cruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é macoceira Saudade é macoceira A saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoceira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carna triste E cruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito Muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha No seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos De amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura Nesses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Este prazer Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha Você sair com a toalha No seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos De amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura Desses beijos Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em reviravolta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma mala história Acho melhor pararmos Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Te amo e não te amo Sentimento confuso Feito um maremoto Que sai fora de tudo Bagunça minha calma Eu vou embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos beijar agora Já se vai Mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em adultério Que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas do seu amor Que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha aqui Olha aqui Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu filho Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas do seu amor Apenas do seu amor que hoje é menos Respo uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol O gosto do seu corpo está na boca Com fomeça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca